E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marco, eu estou trazendo mais um tutorial de Unity 3D E dessa vez eu vou ensinar como se usam listas Que é uma dúvida que o pessoal pediu demais Eu não vou explicar completamente como se usa uma lista porque é bastante conteúdo e não vai ter como fazer um vídeo só Mas eu vou explicar o principal, que são essas listas aqui de objetos Como usar e tudo mais, né? Por isso eu criei um script, Arise Então, o que é basicamente uma lista? Vamos deixar só aqui a nossa VoidStart Que é o que eu vou usar para dar os exemplos É uma variável, Arise, é uma variável que cabe mais de um objeto Vamos supor, eu tenho isso aqui, ó, Public É, AudioClip Daí com o nome Audios Vamos salvar aqui, ó Vamos jogar Essa Arise na nossa câmera, deixa eu minimizar aqui Ó, surge um espaço para tu jogar um áudio aqui Beleza? Isso é uma variável normal O que é uma Arise? Tu bota isso aqui, ó Existem vários outros, tu pode botar uma vírgula para fazer vetores e tudo mais Mas eu vou mostrar o básico Tu bota isso aqui, ó, depois Vamos salvar Olha o que vai acontecer Vai aparecer aqui, ó, áudios numa setinha Tu vem aqui e vai pedir um size Eu quero que caibam cinco elementos Eu boto um cinco, dou um enter Vão aparecer cinco caixas para eu colocar cinco áudios Isso basicamente é uma Arise Elas podem ser de vários tipos AudioClip vai suportar áudios PublicString Vamos botar aqui Textos Vai suportar textos Vamos botar PublicInt Vai suportar números inteiros Que outro tipo? PublicCâmera Vai suportar câmeras Tem de tudo que é tipo As variáveis normais que você usa De string, bool e tudo mais Aqui, ó PublicBoo Boleanas Elas vão ser para esse tipo Ó Aqui vai surgir um monte As boleanas vão botar dois Aparece de verdadeiro e falso As câmeras aparecem para tu botar Câmera inteiros aparecem para tu Botar números Textos, né Textos, aparece para tu botar texto também, né Um outro tipo Vector3 São os vetores Ó Vamos aqui Vai aparecer ali Vamos fazer aparecer cinco vetores Ó Aparece cinco vetores Para eu ajeitar ali E isso tem diversas funcionalidades Vamos Eu preparei alguns exemplos aqui nesse script São Esses aqui, ó Basicamente São os tipos Você pode só Dar a variável Vamos supor PublicInt Key E o nome Números inteiros Isso aqui vai só Aparecer a variável lá na tela, né Como eu estava fazendo Ou você já pode Dizer quantos espaços iniciais ela vai ter Tipo, essa variável PublicInt Espaço vazio Aí tu dá um igual NewInt Que ela é uma Int Que ela é uma Int, né É que você diz quantos elementos que ela vai ter Então Deixa eu até comentar esse resto aqui, ó O que acontece? Vamos salvar Ó Aparece aqui Números inteiros Aparece para eu dizer quantos elementos tem E essa outra aqui Já aparece cinco elementos Aparece um Um espaço já para alocar Outra coisa que dá para fazer também É tu já dizer quais são esses elementos PublicInt, né Cabe números inteiros É o nome da variável Aqui eu dou um NewInt E entre chaves Eu boto os elementos Que eu quero na minha variável Um, três, cinco, sete, nove Enfim Então vamos ver Ó Aqui ó Já aparece os elementos na variável Dá para fazer isso com objetos Com tudo mais É a preferência De quem está usando Com String é a mesma coisa Porque é textos, né Tem Vamos deixar só essas duas aqui Então para exemplificar Aqui eu estou dando NewString Seis Vão aparecer seis espaços E aqui Eu já estou Nessa segunda variável Eu já estou dizendo O nome dessas strings Que vai ter Então ele já vai preencher Automaticamente Ó Aqui apareceu seis espaços vazios Posso botar texto que eu quiser E aqui já tem a variável Com os textos Mas Eu vou me pedir Qual que é a funcionalidade disso? Para que que eu vou Usar uma variável assim? Então vamos lá Eu vou Declarar uma variável Tipo GameObject Uma array, né Vou chamar de objetos Ponto virgo Aqui eu tenho um exemplo Ó Objetos É igual ao GameObject Pondo Ponto Fint Objects Of Type Então São todos objetos Desse tipo No caso Que tipo GameObject Então ele vai preencher Essa lista Que eu acabei de criar Com todos os objetos Da cena Que são do tipo GameObject Então Tudo que é objeto Basicamente Ó Aqui Vamos lá Ó Eu vou dar um play Cadê? Ó O que aconteceu? Eu só tenho Main Camera Na minha cena Então Ele já preencheu Aqui na minha cena Com a Main Camera Vamos criar cubos Então 3D Object New Cube Cube 1 Vamos dar um Ctrl C Ctrl V Esse é o 2 Aqui o 3 Ó Vamos renomear 2 3 Então tá Vamos dar um play Ó Ele vai preencher Automaticamente Os objetos Então de que forma Eu poderia Poderia usar isso? Eu vou pegar A void start A variável O nome da variável Objetos E agora Eu vou pedir Qual objeto? Lembrando Ele trabalha Desde o objeto 0 Até o máximo De objetos Que tem na minha lista Que é o Objetos.language Que eu já vou explicar Daqui a pouco Enfim Eu quero desativar O objeto 0 Então Objeto 0.7 7 active Igual a false Vamos ver Eita Eros e mais eros Acho que tem que ter Um GameObject No meio 0.7 active Vamos ver O que eu estou errando aqui? Vamos botar assim E ver se funciona Objetos Eu vou pegar o primeiro objeto Da lista E vou desativar Vamos ver se vai funcionar Aqui eu tenho um exemplo Ó Aqui tá Ah tá Vou tentar só assim Então Ah ele tá pedindo Um for Enfim Não sei porque Tá dando esse erro Deixa eu ver O que que eu Já programei demais Hoje eu acho Ah tá Tô pegando o primeiro objeto É Tô botando entre aspas Isso aqui tá Desaparece Aí Então ele vai pegar O primeiro objeto Que foi adicionado Na minha lista O número 0 E vai desativar No caso aqui ó Elemento 0 É o elemento 3 Que é esse aqui ó Ó Como podem ver Ele tá desativado Aqui no inspector Agora eu vou pegar O objeto Número 2 Da minha lista Que é o terceiro objeto No caso eu vou desativar Ó Eu vou criar lista Qual que é o elemento 2 É o 1 Como podem perceber O 1 tá desativado Clico ó Ele tá desativado Então tem N utilidades Eu vou dar um exemplo Melhor agora Agora com 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 Luzes Com áudios Áudios acho que Vai dar uma Deve dar uma boa noção Fazer um Public Audio Clip Talvez esteja meio confuso Isso aqui Porque eu não Não preparei nenhum roteiro Nada pra esse Pra esse tutorial No caso né Então tô fazendo ele Conforme eu vou lembrando Mesmo as coisas Bom enfim Eu tenho Eu declarei uma variável Tipo Audio Clip E aqui eu vou dizer Que o Audio Clip Atual que eu quero É o terceiro elemento Da lista Aqui no caso O número 2 Porque vai 0 1 2 Então é o terceiro elemento Da lista E daí eu vou tocar Esse áudio Vamos dar um Salvado Aqui a gente vai preencher Com áudios Vamos botar uns Os 4 áudios Aqui Vamos pegar Na nossa pastinha Resource Eu não sei se vocês vão ouvir o áudio Que eu acho que eu deixei o estéreo desativado Mas vamos dar uma olhada Deu Index Outrange Ah tá É que esse outro script Aqui tá dando erro Que eu só preparei os exemplos Então O que tá dando erro É que eu não tenho Um áudio source Na minha câmera Pra eu Produzir sons Então Um áudio source Adicionar um áudio source Aqui Um vez pelo menos Eu consigo executar Teoricamente Ele é pra Ele é pra executar Esse áudio número 2 Aí Aqui Aqui Deu pra ouvir Não sei se vocês ouviram Depois Ou vocês vão saber No vídeo Enfim Ele é executado O áudio 2 Eu posso pegar Fazer ele executar O áudio Áudio 1 Enfim Ou posso fazer ele Executar um áudio Randômico Como é que eu vou fazer isso Eu vou pedir Aqui ele tá pedindo Qual áudio da minha lista Eu vou executar Eu vou dar um random range Random.range Entre 0 Que é o primeiro elemento Da lista E o último elemento Da lista Que é o Áudio.language Então Isso aqui Ele vai dar um número aleatório Entre 0 E o último elemento Da lista É Por que que Eu tenho que usar Esse áudio.language Porque eu não sei Quantos elementos Tu tem na tua lista No caso Você pode ter 30 40 Então esse áudio.language Você vai pegar O número de elementos Que tu tem na tua lista Vamos dar um save E ele vai Assim ele vai executar Um áudio aleatório Quem é que vocês Não estão ouvindo o áudio Eu acho Deixa eu dar um exemplo Aqui Como ele sempre vai pegar Um número aleatório Vou criar uma nova int Sorteio Sorteio Ponto vírgula Agora eu vou fazer o sorteio Vai receber esse random range Aqui ó Então Ele vai receber um número aleatório Aqui ó Ele sempre vai estar recebendo um número aleatório Entre 0 e o máximo de elementos da lista Recebeu 0 Recebeu 2 Recebeu 3 Vocês podem ver aqui ó Aqui ó Recebeu 2 Recebeu 3 E vai indo Se eu tivesse linkado 50 elementos Ia ter de 0 a 50 esse sorteio né Então Dá pra fazer Tipo um Tocador de áudios aleatórios Com esse Esse comando aqui ó Vai tocar um áudio aleatório No início do jogo Que mais exemplo que eu tenho aqui ó Tem aqui O que eu acabei de explicar É Vamos ter que ter uma Uma int com o nome E o valor máximo E aqui Int valores Então Esse valor máximo Vai ser o máximo Esse Como pode dizer Esse comando O nome da variável Da lista né Ponto length Vai dar o máximo de Elementos que contém na minha lista Vamos salvar aqui ó Ó Aqui eu tô pedindo Valores Eu vou dar 50 valores Vou dar um play Aqui ó Essa variável é o valor máximo Eu disse quantos elementos tem o máximo na minha lista Ó 50 Agora eu vou pegar Vou dar 35 Vou deixar Ou se eu botar 35 números inteiros Valor máximo Vou dar um play 35 Então tu vai ter o número máximo de elementos da tua lista Pra que que eu vou usar esse número máximo de elementos Dá pra usar pra sorteios e coisas Como também dá pra usar pro for Que é o próximo exemplo que eu tenho Eu vou declarar Eu vou declarar aqui uma Public Cameras Camera Que vai alocar cameras E aqui eu vou dar um for Então o for eu começo com ele Igual a 0 Eu declaro uma int né Com nome qualquer Eu dei o nome i E ela começa com 0 Aqui eu peço Se i for menor do que o número máximo de elementos que contém na lista I vai receber o valor dela Mais 1 Toda vez que o loop acontecer E o que que eu vou fazer nesse loop Eu vou desativar todas as câmeras que eu botei na minha lista Quer dizer Eu vou desativar não Eu vou tirar da minha variável Vou botar cameras igual a null Então Vamos dar um save aqui Aliás Câmeras Ele vai pedir qual câmera Porque é uma lista né Então cameras Qual câmera A câmera que eu tô chegando totalmente Pra quem não sabe como funciona o for Depois eu vou deixar um link na descrição do vídeo Mas ele vai sempre trabalhar com essa variável aqui Acontece for uma vez Vamos supor que eu tenha 5 elementos na minha lista Então ele vai começar com o i igual a 0 Então ele vai pegar a primeira câmera da lista e desativar Depois eu vou pegar o i igual a 1 Então eu vou pegar a câmera número 1 da lista Ele vai desativar Daí depois a 2 Até ele chegar nesse número que tu estabeleceu aqui Que é no caso 5 Que é o máximo de elementos que eu vou linkar na minha variável Então quando eu tô dizendo que eu vou pegar cada câmera que ele checar Nesse for E igual a null Eu vou tirar essas câmeras da minha lista Vamos pegar aqui cameras Vamos botar Deixa eu copiar essas cameras Quando você ctrl v Quando você ctrl v Essa câmera Cam 2 E cam 3 Beleza Ó Eu vou dar 3 espaços aqui Eu vou linkar minha primeira câmera aqui Minha segunda aqui E minha terceira aqui Podem perceber que ela tá na lista Quando eu dou um play elas vão sumir da lista Ó Nenhuma câmera Porque eu dei um desativado Eu posso usar também cameras i Ponto set active Falso Só que aqui vai dar um erro Calma o que que tá acontecendo Câmeras i Ponto set active Ponto set active Ponto set active Ponto set active Vamos ver o que parece Types Enfim vamos dar uma active então Por que que eu não tô podendo desativar essas cameras Eu tenho um exemplo que eu faço isso Eu tenho um exemplo que eu faço isso E esse aqui ó Projetos distanciados Câmeras iam Eu tô jogando Eu tô jogando objetos ali Se isso aqui for um game object Eu posso usar o comando set active Boto falso Ó Aqui vai dar bem certão Dá uma olhada Ele vai dar Eu vou dar os espaços para os objetos Aqui eu posso jogar as cameras também Elas são objetos em cena Só que com o componente câmera A câmera não é um objeto no caso É um componente Ó Aqui Eu vou desativar As câmeras No caso eu só desativei elas Por causa do fora né O que que ocorre Se eu boto aqui câmera Eu tô pegando o componente Então componente não é mais set active Componente é enabelt Igual a false Então Eu tô desativando o componente câmera No caso né Vou linkar nas suas câmeras Ditas queridas aqui Opa O que que eu fiz Aqui ó Câmera 2 É eu transformei a câmera em um prefab Tá Não play Ó Desativou os componentes câmeras Ó Aqui ó Desativou só o componente Não o objeto em si O objeto tá Ativo no espectro Só desativou o componente câmera Então quando é componente Tu usa o enabelt Eu tinha até esquecido esse detalhe E quando é Quando é objeto Tu usa o set active Ahm Vamos pro próximo exemplo O que que eu Ah tá Dá pra fazer uma Uma checagem Aqui ó Então Eu Vamos supor dentro do for Ele tá pesquisando Ele tá correndo todos os elementos da variável Agora eu vou pedir É Se A câmera que eu tô checando atualmente Ela tem a tag Câmera principal Se ela tiver a tag câmera principal Eu vou usar Eu vou Desabilitar o componente câmera Se não Else Eu vou Deixar o componente Habilitado Câmeras Fortuna Beld Got True Opa Então O objeto A câmera no caso Objeto Vamos até usar objetos Que eu uso o set active Dá pra ver ele em cena Fica melhor O meu object Set active Aqui ó Vamos Então O objeto que tiver essa tag aqui Vai ser desativado E o resto vai ficar ativo Então Vamos pegar aqui ó Vamos linkar Essa câmera aqui Vamos adicionar a tag pra ela Vai ser a câmera Câmera principal Aliás Não vamos adicionar essa Vamos pegar essas outras câmeras aqui Eu vou botar Câmera principal Nessa câmera 2 aqui ó Agora vamos linkar Todas as câmeras Vamos dar um play Ué O que que ocorreu? Todas as câmeras foram desativadas Tem treta no script Vamos ver If Câmeras que estão sendo chikada .gmailger Quando compare Tag Câmera principal Câmeras I Aqui está sendo chikada Ah tá Aqui é true Eu só copiei e colei Tá Então é a mesma lógica Se a câmera tem a tag Câmera principal Ela vai ser desativada Se não Ela vai ficar ativa Então só vai desativar As câmeras que tem a tag Câmera principal Que é no caso A câmera número 2 Vamos dar um play Ó Câmera número 2 Ficou desativada E o resto está ativo Em cena Agora vamos trocar Vamos botar Essa aqui vai ser A main camera E essa câmera número 3 Vai ser a câmera principal Agora vai desativar Só a terceira Ó Só a terceira desativada Que é no inspector O resto é ativado Mais utilidades Você pode Botar Um Instanciamento De objetos Onde eu vou fazer No start E meu object Vamos copiar O nome dessa variável Aqui O que que eu vou fazer Copiar esse for Na verdade Câmera slant Enfim Eu vou fazer um for Eu vou pegar Esses objetos aqui Eu vou Aliás Eu vou declarar objetos Para instanciados Public Game Object Vai ser uma lista Também E vou botar Object Objetos Para Instanciar Ponto vírgula Então Eu vou Fazer um loop O que que eu vou Eu vou instanciar 50 objetos Vamos botar aqui Vezicâmeras.m Aqui eu vou botar 50 objetos Eu vou instanciar 50 objetos E eu quero que Esses objetos Que sejam A cada objeto Que ele é instanciado Eu quero botar Objeto que foi Instanciado Nessa variável Objetos Instanciados Porque aqui Eu vou ter Só 4 objetos E eu vou Instanciar eles Aleatoriamente Eu quero que Conforme ele vai Instanciando Ele vai preenchendo Essa outra lista Então o que que vai acontecer Então o que que vai acontecer Eu vou dizer que Eu vou dizer que O meu Objetos Objetos Instanciados Objetos X Que é o que está sendo Checado Você está checando O objeto Número 0 Então o objeto 0 vai ser O ato de instanciar Um objeto Aleatório O objeto 1 vai ser O ato de instanciar Um objeto Aleatório Então ele vai Ficar adicionando Na lista Então eu vou pegar O objeto Que está sendo Checado Vou usar o Instantiate E aqui Eu vou instanciar Um objeto Objetos Para instanciar Eu vou instanciar Um objeto Randômico Que vai Entre o primeiro Objeto Dessa lista Aqui E o último Objeto Eu disse que Eu ia linkar 4 objetos Para instanciar Aleatoriamente Então Objetos Para instanciar .language Então ele vai Sortear algum Objeto Aleatório E vai instanciar E ele sempre Vai instanciar Um embaixo Do outro Com uma distância De 5 Então Eu vou instanciar Na posição New vector 3 Menos 5 Vezes x Se eu estiver Checando O objeto Número 0 O x vai ser 0 Então vai instanciar Na posição 0, 0, 0 Se eu estiver Checando O objeto Número 1 Então A posição Vai ser Menos 5 Vezes x Que vai dar 1 Então vai instanciar Na posição 0, menos 5 E 0 E assim por diante O x vai ser 2, 3, 4, 5 Então vai ser Menos 5 Vezes 2 Menos 5 Vezes 3 Então vai instanciando O objeto Cada vez mais Para baixo E vou instanciar Na rotação atual Só que como eu estou Dizendo que uma variável É igual a esse ato De instanciar Eu tenho que dizer Que é um game object Para ele não dar erro Como eu estou trabalhando Como eu estou trabalhando Com C Sharp Então vamos lá O que eu vou fazer Eu vou Objetos para instanciar Vou dar 4 Aqui Eu vou Deixa eu pegar O que eu vou Poder instanciar Eu vou criar Prefabs Acho que é melhor Esse vai ser Um cubo Assim alto O 3 Vai ser assim E o outro Aqui vai ser Meio chato Assim Aliás Eu vou instanciar Eu não vou criar mais um Eu vou instanciar Em vez de instanciar Vários Vou instanciar Só 3 objetos Aleatórios Eu vou transformar Todos em prefabs O prefab Número 1 O número 2 E o número 3 Beleza Uma câmera Que link Aleatoriamente Então aqui Quando eu der um play Ele vai Aliás Deixa eu deletar Esses objetos agora Essas outras câmeras inúteis Ele vai instanciar Esses objetos Na posição Cada vez mais Por baixo Um embaixo do outro De forma aleatória Ele vai já Adicionar nessa lista Automaticamente Como eu estou Instanciando 50 objetos Eu vou abrir 50 espaços Size 50 Abriu 50 espaços Não play Ele instanciou Um monte de objetos De forma totalmente aleatória E ele já preencheu Nessa lista O primeiro objeto Que foi instanciado O segundo O terceiro Aliás Está ao contrário Eu acho Não Está bem Está bem certo Cadê minha câmera O primeiro objeto Que foi instanciado É o 3 O 3 clone É esse primeiro objeto O segundo objeto Que foi instanciado É o 2 Do 2 clone É esse segundo objeto Então ele já preencheu A lista para mim Aí eu posso Qual que seria A minha utilidade Eu poderia checar Se eu estou Muito distante Com o meu player Desses objetos Eu desativo eles Os que estiverem longe Que eu vou fazer Esse exemplo agora Eu vou Declarar um player Agora GameObject Esse aqui vai ser O player Eu até tenho Isso aqui pronto Eu no start Eu boto Player Eu objeto Com a tag Player Player Então ele já vai reconhecer O player automaticamente Eu não preciso linkar Na variável Eu posso até botar Privado aqui Private Aqui ele está Instanciando os objetos Eu vou fazer mais um for Entre Uma nova int Com o nome Y Ela vai começar No primeiro menu Da lista Que é o número 0 Agora eu pedi Se Y Menor Do que O número de elementos Dessa variável Que eu acabei de preencher Ponto length Ponto vírgula O Y Vai receber mais mais Lembrando Quem está meio perdido Quanto a Ou esses for Coisa Eu vou deixar Link na descrição Do vídeo Mostrando como Como funciona Mais ou menos Isso É um tutorial Que eu tenho Lá no meu site Enfim Então ele vai Precorrer todos Os elementos Da variável E eu vou precisar De uma Private float Distância Do player O que vai acontecer Eu vou pegar No update Aliás Esse for aqui Tem que estar no update Também Porque eu vou ficar Chicando o tempo inteiro Então Esse for aqui Dá um control x Olha nele E vou jogar ele No update Beleza A minha distância Do player Vai ser Um vector 3 Ponto distância Entre o meu player Ponto A minha variável player Aqui Transform Ponto position E Essa distância Aqui Aliás Vai ter que ficar Aqui dentro Porque eu quero saber A distância Do elemento Tal que eu estou Chicando Então se eu estiver Chicando o elemento Zero Ele vai pegar A distância Entre o meu player E o elemento Que eu estou Chicando Que é Objetos distanciados Eu vou estar Chicando a variável Y No caso Então Y Ponto transform One position Então Eu vou pedir If A distância Do player For maior Do que Do que Dez Então Dez metros É uma boa distância Eu vou pegar Objetos distanciados Y E vou desativar Eu vou dar um else Aqui Else Se ela for Menor do que Dez Deixa eu ver Eu vou pegar E vou ativar Eles Então o que Que vai acontecer Aqui Que que eu O que que eu O que que eu O que que eu O que que eu tretei Aqui Eu vou Eu estou Chicando Objeto por objeto A lista O tempo inteiro A cada frame Eu estou Chicando isso Se o objeto Está mais longe Do que dez metros Do meu Player Objeto que eu estou Chicando Ele vai Vai desativar O objeto Se não Se ele estiver Mais perto Aliás Se ele estiver Aqui Se ele estiver Mais longe Aqui Se ele estiver Mais perto Então se ele estiver Mais perto Ele vai ativar O objeto Vamos pegar Criar um player Agora Opa Um objeto Qualquer Três Coupas Vamos mudar Tag de player Para essa criatura Deixando em posição Zero 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 Um renome a player Então Eu vou dar um play Agora Ele deixa só Ativos os objetos Que estão perto Do player Vou indo para baixo Ele só deixa ativos Os objetos Que estão perto Do player E com isso Com os objetos Que eu Que eu adicionei Automaticamente Na lista Então Vocês viram O que aconteceu Primeiramente Eu Instancei Objetos De forma Aleatória No meu cenário Um embaixo Do outro E Fui automaticamente Adicionando esses objetos Numa lista E qual que foi a finalidade Adicionar os objetos Nessa lista Foi Para eu poder Desativar Quando eles estiverem Muito longe Do player Dando uma Otimização Barata No jogo E esse aqui É a parte da otimização Eu faço um for O tempo inteiro Pedindo distância Do objeto Que eu estou checando Se a distância Se for maior do que 10 Eu desativo Se não Se ela for menor do que 10 Eu deixo ativo Então Isso é mais uma utilidade E Será que eu tenho mais alguma coisa Eu teria listas ainda Mas Listas Seria para um outro Tutorial Eu acho que Deu para entender Mais ou menos Como é que funciona Uma Array Uma lista Qualquer dúvida Pessoal pode deixar aí nos comentários Vou ficando por aqui Então Até mais Fui